Fala pessoal, tudo bom? Hoje em dia tá na moda você falar de espaços integrados em casas e apartamentos, não é verdade? Mas será que isso é bacana mesmo? Será que funciona pra todo mundo? Vamos bater um papo sobre isso no vídeo de hoje. Fala pessoal! Devido à redução dos tamanhos dos imóveis, como é comum hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão buscando integrar os ambientes pra aumentar a área útil de dentro dos seus imóveis. E estimular também a maior convivência entre as pessoas devido à vida corrida que todo mundo leva hoje em dia, não é verdade? Às vezes você não tem tempo pra nada e quando você cria um ambiente onde todo mundo tá ali utilizando, você tem mais facilidade de interagir com todo mundo. Sem falar que isso também é uma ótima opção pra você que gosta de receber amigos e visitas na sua casa ou apartamento. E dependendo do projeto, com menos paredes, você consegue aumentar até a ventilação e a iluminação de dentro do imóvel. Mas antes de mais nada, eu gostaria muito de pedir a você pra se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, pra você não perder nenhum conteúdo daqui pra frente, tá legal? Quem já é inscrito deve ficar de saco cheio de ouvir isso, né? Mas tem que falar, pessoal. Não tem jeito. Pessoal, se você tem interesse de integrar ambientes na sua casa ou apartamento, você tem que tomar cuidado com algumas coisas. Porque não é só tombar a parede que tá tudo certo, não, hein? Tem que ver se isso não vai afetar a estrutura da sua casa ou do seu apartamento. Dependendo do sistema construtivo, isso pode ser um empecilho, como os tijolos ecológicos, que nós falamos há pouco tempo, nesse vídeo aqui, ou então paredes estruturais e etc. Tem que tomar muito cuidado, ver se não vai ter nenhum problema com a legislação ou com o condomínio, no caso de apartamentos. Então, por favor, não tentem fazer isso sem auxílio de um arquiteto. Eu não tô falando isso só por conta de estética, de bom gosto, isso e aquilo, não. Tô falando pela segurança de vocês, principalmente. Ok, pessoal? Eu separei aqui alguns ambientes legais pra comentar aqui com vocês. Mas como são muitas opções, se fica faltando alguma coisa, depois vocês deixam aí nos comentários. Eu posso até criar um outro vídeo sobre esse assunto depois, tá legal? Sala com cozinha. Essa integração é muito bacana, principalmente se você gosta muito de receber visitas na sua casa. É uma ótima forma de você estar interagindo com a sua visita, enquanto você tá fazendo um lanche, um jantar ou mesmo um aperitivo. Antigamente, as cozinhas eram vistas como uma área feia da casa. Ela tinha que ficar lá no fundo pra não passar cheiro ou aspecto de bagunça pras pessoas. Só que hoje em dia isso mudou totalmente. A cozinha em si já se tornou um espaço decorativo. Então lembre-se, se você vai integrar qualquer ambiente, eles têm que se comunicar de alguma forma. Seja pela decoração, seja pelo piso, seja pelo tipo de textura na parede, enfim. Lembre-se, se você vai usar a cozinha integrada com a sala, primeiro que ela tem que estar sempre arrumada. Segundo, que você tem que estar utilizando eletrodomésticos e elementos decorativos que tornem o ambiente mais atraente, tá legal? Então pensa muito bem pra ver se essa opção vai se adequar à sua realidade. Pra fazer uma cozinha americana, não necessariamente você precisa ter um balcão. Às vezes um móvel, até mesmo uma mesa de jantar já pode servir pra separar os dois ambientes. Sala com varanda. É uma ótima opção pra você ampliar o tamanho da sua sala, principalmente no caso de apartamentos pequenos. Dependendo da legislação e até mesmo do seu condomínio, se você puder retirar a porta, por exemplo, você pode integrar os dois ambientes que fica muito bacana. Se não for possível, o uso do vidro também é uma opção legal de você integrar os dois ambientes, porque você dá visibilidade. Utilizar espelhos também é uma forma de ampliar muito os ambientes. Se a legislação ou o condomínio permitirem, é utilizar uma janela de vidro de correr aí no guarda-corpo. Com isso você pode ganhar mais área refrigerada, por exemplo, com o seu ar-condicionado, dentro da varanda. As varandas podem servir de diversas formas, pessoal, como jardim, área de leitura, local de descanso, até mesmo bar ou madega. No quarto, com a varanda, você também pode criar esse mesmo tipo de interação se você quiser. Sala e home office ou escritório. Essa é uma opção muito fácil de fazer. Às vezes com umas prateleiras e uma bancadazinha, você já consegue criar um cantinho na sua casa com essa finalidade. Você pode, por exemplo, utilizar uma porta retrátil pra dar mais privacidade. Sala com quarto. Essa é uma opção que eu acho mais interessante pra uma casa ou apartamento de um casal ou uma pessoa solteira. Quanto da privacidade. Uma dica legal é você utilizar mobiliário que sirva pros dois ao mesmo tempo. Com isso você ganha muito mais espaço. Existem modelos de construção de imóveis que obrigatoriamente já tem essa característica. É o caso das kitnets, por exemplo, que integram quarto com cozinha, com sala. Tem os lofts também, que tem essa característica de integrar tudo. Geralmente tem um pé direito duplo com um mezanino. Nós já falamos sobre mezanino nesse vídeo aqui. Depois você assiste lá, tá legal? Tem também os estúdios e os flats, que se parecem muito com quarto de hotel, mas que possuem algumas características mais específicas. Se vocês quiserem que eu fale sobre esse assunto, deixem aí nos comentários que eu produzo um outro vídeo só sobre isso. Fora os ambientes que podem ser reversíveis, como sala de estar, que pode ser reversível, quarto, que pode ser reversível, se transformar num escritório. Ou ambientes que podem se integrar e virar outra coisa, como sala de jogos, um bar e etc. Outra interação que eu gosto muito são as áreas internas com áreas externas. Principalmente com a área gourmet, que te dá muita, mas muita opção. Você pode integrar junto com a cozinha, pra ela se tornar quase que um apoio, num dia de festas, por exemplo. Pode se integrar com uma sala. Você pode utilizar um pergolado, por exemplo, pra unir os dois ambientes. Na verdade, a área gourmet em si, ela nos dá muitas opções. Até mesmo de você integrar a piscina com um bar molhado, por exemplo. Dá pra integrar também ambientes usando o vão da escada. Se você quer ganhar espaço, você pode usar o vão embaixo da escada. Pode criar um ambiente pra leitura, um aparador, usar móveis, um local de estudo ou de trabalho. Pode virar um outro cômodo, como um lavabo, uma biblioteca. Ou seja, dá pra fazer muita coisa. Fica tranquilo que o seu arquiteto vai te orientar direitinho, segundo a sua necessidade. Enfim, pessoal, são muitas, mas muitas opções. Daria pra fazer uns três vídeos aqui só sobre isso. Fato que isso é uma tendência na arquitetura, sim. Mas você deve escolher essa integração com muito cuidado. Pra ver se isso vai combinar, de fato, com a sua rotina. Ou se isso vai te dar muito trabalho, pra você manter organizado e limpo. Ou seja, se isso não for te atrapalhar, conte com a ajuda de um arquiteto. Barulhos caninos. Não vai fazer de qualquer jeito só porque você viu numa revista, não. Por favor. Sério, pessoal. Dependendo da reforma, você pode estar colocando em risco a sua vida e de outras pessoas. Que pesadelo. Não mais, pessoal. Às vezes você consegue integrar ambientes só mudando os móveis de lugar. Utilizando um aparador aqui, um puff ali. Ou utilizando uma prateleira, uma bancada, um cobogó. Por aí vai. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele tenha agregado alguma coisa pra você. Se você gostou, não deixa de curtir o vídeo aqui embaixo, de se inscrever no canal. Você vai estar me ajudando muito se você fizer isso. Tá legal? Lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Até o vídeo da semana que vem. Um grande abraço. Tchau.